Oi, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês muito importante sobre qual é, pra mim, qual foi a melhor forma de se fazer uma colonoscopia, qual o melhor preparatório. Quando vocês forem fazer uma colonoscopia na vida de vocês, tomara que nunca precisem, né, mas quando for fazer, o médico ou o hospital, enfim, vai dar um papel explicando tintim por tintim como fazer. Eu já fiz e tentei fazer ao todo, no caso, né, que alguns deram errado, umas 5 colonoscopias na minha vida, né, vamos botar assim. E eu adquiri muita experiência com essas colonoscopias, porque teve umas que foram podres, teve outras que foram extremamente traumatizantes por conta do preparatório. A colonoscopia em si, fazer o exame, entrar lá dentro da sala e o médico realizar o exame, não é nada, porque você não tá vendo nada, você tá sedado, então foda-se. A questão mais é a preparação. Então, assim, gente, eu não tenho medo de falar aqui, não tô, né, induzindo ninguém a fazer algo errado, é realmente uma experiência bacana que eu acho que dá pra vocês pegarem. Não sou médico nem nada, mas é uma experiência minha que vocês vão adquirir, tá bom? Primeira coisa, a colonoscopia, o preparatório da colonoscopia, ele serve pra que você fique limpinho, 100% limpinho por dentro, pra que na hora que eles forem enfiar lá a câmera, a mangueirinha, via retal, eles conseguirem enxergar todo o seu intestino bonitinho, certinho. E pra que isso aconteça, o seu intestino tem que tá limpinho, certinho, gente, tem que tá tudo bonitinho lá dentro. Então, existe esse preparatório. O preparatório, ele começa com o quê? Ele começa com dois comprimidos de lactopulga. E isso começa um dia antes da colonoscopia. Vamos supor, você vai fazer a colonoscopia na segunda-feira. Então, no domingo, duas horas da tarde, você toma dois lactopulgas. Gente, essa é a melhor experiência que eu já tive de todas. É horrível, o preparatório é podre de qualquer jeito. Mas essa é a melhor forma de todas pra fazer, porque eu já fiz várias e não tem pra onde correr. Aí tá, tem algumas solicitações, alguns papéis que alguns médicos dão, que eles colocam uns horários meio estranhos. Gente, eu acho muito errado isso, eu acho muito errado isso. Vamos traçar essa rota, esse vídeo aqui, pra uma hora específica. Por exemplo, você vai fazer, vamos criar aqui um exemplo de que você tá fazendo essa colonoscopia 8 horas da manhã, tá bom? 8 horas da manhã de segunda-feira. Então, qual será o preparatório? 2 horas da tarde, até 3, no máximo, de domingo, você faz, você toma esses dois comprimidinhos de lactopulgas. São dois comprimidinhos bem pequititinhos. Tomou eles, pronto. E o que que acontece, gente? No sábado, é interessante que você já comece com dietas mais líquidas, tá? Não precisa ficar o sábado inteiro comendo gelatina e nem nada, não. Mas no sábado à noite, quando você for jantar, já janta uma sopinha, já janta, assim, um caldo, pra poder já começar a facilitar. É a melhor coisa que eu falo pra vocês. No domingo, é regra, o domingo todo, você tem que comer coisa totalmente líquida, tá, gente? Nem adianta querer ficar comendo arroz, gente, tem gente que consegue comer essas coisas e consegue evacuar tudo e ficar tudo limpinho, bonitinho. Mas não é o correto. Eu já me lasquei, tá? Eu já inventei de comer açaí um dia antes de fazer a colonoscopia. Não pode, gente, não adianta. Faz, pega várias verdurinhas, cozinha, uma batata, sabe, uma cebolinha, um negocinho, cozinha tudo, bate um liquidificador. É uma comidinha meio chatinha de doente? É. Mas você vai fazer isso e vai conseguir fazer com que a comida fique líquida, fique tranquila, pra depois você conseguir eliminar ela, gente. Não adianta. E coisas sem corante, tá, gente? No domingo, evita corante, qualquer tipo de corante, açaí, comidas assim que sejam beterraba, coisa que seja muito colorida, assim, não usa, tá? Bate, faz um caldo, faz uma coisa mais light, mais transparente ali, sem amarelinha normal, entendeu? E aí tá. Então, no domingo inteiro, gente, você tem que comer isso. Uma gelatina, pode comer gelatinas, coisas mais líquidas, entendeu? Pode até comer meio que bastante, assim, mais coisas líquidas e mais pra transparente. Só que assim, gente, pegou duas horas da tarde, três horas da tarde no máximo, toma dois comprimidos de lactopurga. Ok, tomou, arrasou. Você fica tranquilo e tal, o dia inteiro. No papel que me deram, eles me deram assim, eu ia fazer o exame sete horas da manhã. Eles botaram eu pra poder tomar o manitol, o preparatório de manitol, né, que falam, né, o tão temido. É, é, manitol é um, é um, é um frasco, assim, de 250 ml, né, e aí você dilui ele, é, você dilui ele em algum suco, alguma coisa. Tem gente que dilui até na água mesmo e bebe. Mas assim, gente, cada pessoa vai reagir de uma forma com esse negócio. Tem gente que lida bem com manitol, tem gente que não lida. Eu, particularmente, odeio, eu enjoo, eu tenho ânsia de vômito, porque você tem que beber uma quantidade grande de manitol, não é pouco, tá? Então, no caso, você vai ter que comprar 500 ml de manitol, né, são dois frascos de 250, uns frascos transparentes, assim, é tipo uma embalagem descartável de plástico estranha. Então, você tem que comprar dois bichos desse, tá, na farmácia, qualquer lugar você acha, é baratinho. E, e aí, gente, a dica, assim, de ouro que eu dou pra vocês, gente, já bebi ele misturado com limão, você pega vários limões, faz uma limonada com ele, no caso, não bota açúcar, tá, gente? É o manitol, é, 500 ml de manitol, 500 ml de água, você tá entendendo? O total é um litro, e aí você pode colocar fruta, né, você pode colocar, tem gente que faz laranjada, eu odiei, péssimo, inclusive, me deu muita vontade de vomitar da vez que eu fiz. Tem muita gente que usa a dica do limão, eu já fiz ele com limão, eu achei, assim, bebível, achei que é de boa, pra quem gosta também, de boa, não pode botar açúcar, lembrando, tá, gente? Só que, assim, pra mim, o melhor de todos, disparado, porque você nem sente que aquilo ali é manitol, realmente fica perfeito, é graviola, gente. Graviola, gente, faça com graviola, é a melhor coisa da vida. Gente, eu, tipo assim, eu sou muito traumatizado com manitol, vocês não estão entendendo, eu odeio o ódio mortal, mas quando eu bebi ele com graviola, gente, nossa, é muito bom, parece que simplesmente vira um suco de graviola. Pega, compra umas graviolonas, alguma popona, não economiza, sabe, gente, bota bastante, pode beber bastante mesmo, pode colocar bastante pra ficar com bastante gosto mesmo de graviola, não tem problema, porque o que eu bebi, que me deram no hospital, tava bem forte mesmo, parecia que eu tava bebendo aquele suco concentrado de graviola, gente, uma delícia. Aí eles falam o seguinte, gente, pra umas duas, três horas antes de você ir fazer o exame, você começar a tomar esse preparatório de manitol. Gente, não faça isso, não faça isso, gente, eu já fiz tudo quanto é hospital, tudo quanto é lugar, tudo quanto é coisa que já me deram de papel, até coisa que eu já vi na internet, eles mandam você tomar manitol e, tipo assim, faltando horas pro seu exame, sabe, faltando, tipo assim, três, quatro, faltando duas, duas, três horas, gente, eu acho isso muito errado. Eu já fiz colonoscopia várias vezes, não dá certo isso. Você tem que fazer o preparatório de manitol antes. Gente, eu, da próxima vez que eu for fazer, Deus me livre, não quer nem fazer mais, mas no dia que eu for fazer, eu vou fazer umas cinco horas antes, porque ele não age instantaneamente, gente, ele não age. Você começa a beber aquele troço e aí sua barriga começa, né, blub, 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 blub. O lactopulga, ele fica o dia inteiro agindo em você e você não caga, eu não sei o que que é isso, porque, assim, o lactopulga, ele começa a dar várias coisas no sua barriga, vários gases, ele começa a dar gases, mas você não faz cocô, não sei o que que é isso, gente. Então, assim, parece que o lactopulga, ele é pra ativar o manitol na hora que você for tomar o manitol, só que leva um tempo, então, assim, eu acho muito arriscado, já perdi preparatório de colonoscopia, já passei mal por conta disso, de pegar e seguir a risca o que tá escrito no papel, não faço mais isso. Eu agora vou começar, eu sempre vou fazer antes. Gente, o que que tem se eu cagar tudo antes? O certo é você cagar tudo antes e você fazer o exame. Eles pegam e botam as coisas nos horários próximos, gente, e aí você pega e chega lá cagando, você chega no local querendo cagar, sabe? E aí, nossa, isso é horrível, é horrível. Então, gente, é a dica de ouro que eu dou pra vocês. Se vocês for fazer o exame 8 horas da manhã, por exemplo, toma o manitol, gente, umas 3 horas, toma umas 3 horas da manhã logo, sabe? Toma ele, porque ele, gente, ele leva umas 2 horas pra começar a fazer efeito, tá? E aí é o seguinte, como que você tem que tomar o manitol? Também tem um jeito correto, tá? Você pega copinhos descartáveis, gente, aqueles copinhos americanos pequenos, não pega copão, não. Porque se você ficar enfiando tudo de uma vez, assim, pode começar a te dar vontade de vomitar. E se você vomitar, você simplesmente perde o exame. Pô, senão você vai ter que ir lá na farmácia comprar outro pra poder começar a beber de novo. Mas não dá certo. Então, assim, tem que fazer com calma. Pega copos, copo americano, aquele copo descartável maravilhoso, aquele tamanho ali, né? Acho que ali tem 250ml, mais ou menos, sei lá, uns 200ml. E você bebe. Aí você bebe, bebe ali tranquilo, de boa. E quando você beber, você ande. Fique andando pela sua casa, dê umas voltas, sabe? Senta, se você não puder andar muito, vai com preguiça também, fica sentado. Mas fica em uma posição ereto. Não fica deitado, não beba e fique deitado nem nada. Até os médicos falam isso, entendeu? E o manitol, gente, ele tem que ser todo bebido em até uma hora, uma hora e meia no máximo, gente. Porque ele é bebido de 10 em 10 minutos. Todas as recomendações que existem falam da seguinte forma. Você toma um copo agora, daqui 10 minutos você toma outro, daqui 10 minutos você toma outro, daqui 10 minutos você toma outro, até acabar todo aquele 1 litro de manitol. Que você preparou o suco gostoso pra poder ficar uma coisa bebível. Então é isso, gente, não tem erro. Depois que você fizer isso, que você beber tudo bonitinho, aí vai passar ali umas 40 minutos, 60 minutos, mais ou menos uma hora ali vai passar, que você já terminou de beber todo e você vai começar a sentir essa barriga. Aí você vai começar a evacuar água. A água, né? Tudo que você tiver consumido no domingo vai sair. E se você tiver consumido coisas mais líquidas, mais transparentes, vai ajudar demais. Não fique comendo, gente, carne, esses troços num dia anterior. Não, não pode, não pode, não pode. Investe nas gelatininas, nos negocinhos. É um dia só que você vai comer uma comidinha mais de doente. Então, pelo amor de Deus, aguenta, né, gente? E tem que fazer certinho, porque se não, chega lá na hora, se não tiver limpo o suficiente, ele simplesmente cancela um exame, você tem que fazer tudo de novo e passar por essa diarreia novamente. E é um saco, por quê? Depois que você faz esse preparatório de manetol, você vai ficar o dia inteiro cagando, tá? Então, as primeiras horas você vai cagar mais. Você vai ficar umas 3, 4 horas cagando muito. Geralmente, eu acho que umas 8 vezes que você vai ao banheiro. Ou até mais, dependendo da pessoa. Eu que tenho crom, chego aí 15 vezes, né? Então, assim, você vai muitas vezes ao banheiro. Então, tem que fazer antes, tem que fazer com o tempo. Aí, depois que vai... Gente, quando é que eu tenho certeza que eu já estou preparado para o exame? Quando você estiver indo ao banheiro e estiver saindo água. Você vai ver que a sua... Não tem mais fezes. Simplesmente sai praticamente uma coisa líquida, quase que transparente. Se estiver saindo meio amarelinho, não tem problema, tá? Mas tem que estar uma coisa quase que transparente, né? Para poder... Mas é de boa, é tranquilo. Seguindo do jeitinho que eu falei, não tem erro. Não tem erro, não tem erro. E faz isso com o tempinho, gente. Não deixa para fazer 2 horas, assim, chegando lá, não. Porque eu não entendo essas recomendações deles. Faz antes. Carga tudo que tiver que cagar em casa e vai. Porque esse negócio de fazer... E fazer trem cagando no meio de estrada. E pegando ubi, endoidando. Que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Passando mal, não dá certo, não. Gente, o vídeo ficou grande. Mas ficou super bem explicadinho. Não tem erro na colomoscopia de vocês, tá? Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Para quem não sabe, eu vendo perucas. O link da minha loja está na descrição. Aqui desse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Dê um gostei se você tiver gostado. E tchau, tchau. E fiquem com o God. E tchau, tchau. E tchau, tchau.